Hoje, hoje, hoje na casa do seu Zé Hoje na casa do seu Zé Vai rolar uma longa dia Chefe louvinha, doida pra perder a linha Uma ideia até o chão Outra dica não soltinha Hoje na casa do seu Zé Todo dia tem festinha Hoje na casa do seu Zé Outra dica não soltinha Outra dica não soltinha Hoje na casa do seu Zé Vai rolar uma longa dia Chefe louvinha, doida pra perder a linha Uma ideia até o chão Outra dica não soltinha Hoje na casa do seu Zé Todo dia tem festinha Fica à vontade no fundo Chefe louvinha, doida pra perder a linha Outra dica não soltinha Outra dica não soltinha Outra dica não soltinha Tchau, tchau.